Um grave acidente e dois carros destruídos. O acidente ocorreu por volta das 15 horas e 50 minutos na rodovia SP 340, na descida do Capoeira Leilões, na chegada à cidade de Mococa, São Paulo. Segundo informações preliminares, o motorista de um dos carros perdeu o controle da direção, o carro cruzou o canteiro central capotando e acertando em cheio um outro veículo que seguia pela pista contrária. Um motorista sofreu ferimentos leves e o outro ficou gravemente ferido, preso entre as ferragens do veículo. O impacto foi tão forte entre os dois veículos que o motor de um dos carros foi arrancado durante a batida. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas que foram encaminhadas ao hospital. Segundo informações, o trecho da rodovia não precisou ser interditado para atendimento à ocorrência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto